Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Eu pensei hoje a gente abordar o tema que eu vi no canal do Henry Bugalho, já deu, um tema que ele fala sobre a situação do Pirula, uma live que o Pirula fez, onde o Pirula comenta, quem não conhece o canal do Pirula aí, conhece o meu, por favor vá lá conhecer também, além do canal do Henry, mas o Pirula comenta que meio que ele sentiu que passou essa questão do YouTube, o canal dele acabou ficando um pouco na mesmice, ou acabou ficando na mesmice não, na verdade o canal ficou, não evoluiu tanto como os outros canais em termos de acesso, de gente e tal, e ele sente que perdeu um pouco o bonde, porque o canal do cara sempre evoluiu nos assuntos, o cara é um mestre quando se trata de vários assuntos, e principalmente foi referência para mim também, além do que o Henry Bugalho comentou no canal dele, que foi referência para ele também. Então essa questão do já passou, da gente achar que a gente perdeu um pouco o bonde da história, sabe que a gente ficou para trás em algumas coisas, eu acho que eu tenho como somar nesse tema bastante, eu fui percursor de várias coisas, e quando eu digo percursor, percursor mesmo, porque eu pesquisando, estudando aqui os meus livros, e tendo a vivência que eu tive dentro das comunidades, eu peguei vários temas para poder tocar que as pessoas não queriam tocar, então peguei o nome literatura marginal, há mais de 20 anos atrás, peguei esse nome para, na verdade em 1998, então tem muito mais de 20 anos, eu peguei esse nome para ser uma bandeira para a minha literatura, porque eu não achava a minha literatura, que ela conversava com a literatura que era feita na classe média, classe alta, ou até com a literatura que era feita por pessoas sem condições financeiras, mas que também não levava a bandeira da periferia, ou levava a bandeira do nosso povo, então eu peguei esse nome para trabalhar, com esse nome eu levei muita pedrada também, e fiquei invisível com esse nome em muitos anos, esse nome só foi ter alguma relevância, depois a gente publicou uma revista pela Caros Amigos, a Literatura Marginal, volume 1, volume 2, volume 3, que juntava vários autores, e na época eu ia na casa desses autores, eu tentava, eu ia no orelhão ligar para esses autores para tentar pegar textos, são autores muitos, a maioria era desconhecido, ou se não eram desconhecidos, eram autores que não tinham escrito para a revista, eram autores de música e tal, eram do rap também, então eu passei bons anos com esse movimento, tentando construir esse movimento, e esse movimento sendo destruído também até por autores, que não queriam ser identificados como literatura marginal, literatura periférica, literatura divergente, não queriam ter classificação, queriam ser autores de literatura, sendo que o bonde da literatura já estava escrito, já estava sendo feito aí pelos grandes editores, pelos autores já consagrados, que tinham condições e tal, então, foi a primeira coisa minha que foi aí, que eu passei muitos anos tentando construir, e que deu pouco certo, por causa da união, por causa dessa questão toda. Depois eu montei o projeto Ensaiaço, que é um projeto de juntar vários grupos de rap, junto com meus amigos do Negredo, convidei eles para vir junto, e convidei o Maurício DTS, que era de um grupo chamado Detentos do Rap, para vir junto e montar um projeto de ensaio coletivo aqui na periferia, a gente fez mais de oito anos esse Ensaiaço, e também foi um projeto que não me deu visibilidade nenhuma, quando eu fui lançar livro dentro desse projeto, não teve unidade de livro, foi muito fraco, e era um projeto que além dos grupos ensaiarem juntos, grupos amadores, grupos que estavam começando, e alguns grupos profissionais também, porque no rap tem essa questão de querer comprar o equipamento, todo mundo perde anos tentando montar o equipamento, então eu pensei em fazer esse ensaio coletivo, e apesar da gente ter se divertido muito, de ter muitos momentos legais, o projeto também não me deu visibilidade nenhuma, não me ajudou em questões fundamentais para a minha carreira, acabou atrasando meus livros que eu tinha que escrever, ou seja, eu já passei além do Literatura Marginal, do Ensaiaço, cara, montei N coletivos, participei de N projetos com bandas, com projetos culturais que não deram certo, e passei por muitas plataformas, comecei a fazer fanzine, e aí é que eu acho que eu consigo somar na questão do Herbugalho e do Pirula, porque eu comecei no fanzine, na verdade eu comecei nas sessões de cartas de revistas, em quadrinhos, que eu mandava as cartas para lá, depois eu comecei a fazer meu próprio fanzine, e distribuir esse fanzine, mandar por cartas, eu ainda morava dentro de uma favela do Jardim Comercial, lá dentro da casa que meu pai estava construindo de bloco ainda, era uma casa de madeira, então foi tudo muito difícil, muito complicado, e passei depois disso, anos depois do fanzine, passei para publicar meus livros, o primeiro livro de poesia e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Que independente da plataforma que você tiver, eu passei por várias plataformas, mas não passei pelo Orkut, porque eu não tinha internet, na época eu não tinha computador, então não tinha nem como entrar no Orkut, mas passando por várias plataformas, o importante é você manter o que você quer dizer, manter a sua identidade, eu aprendi muito cedo, dentro do movimento hip hop, gravando um disco ali com os África, com os outros caras, participando da gravação do Apocalipse, do professor Pablo, eu aprendi muito que a mensagem que você passa, a mensagem que o jovem da periferia, a jovem da periferia, ou qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, a mensagem, ela tem que ter a sua verdade, você não se decepciona, quando você faz algo, que você está trazendo a sua verdade, quando você faz algo para agradar alguém, sendo um disco, ou um livro, ou um vídeo desse, se você faz algo para agradar a sua mente, você, e se não der certo, você se sente frustrado, claro que não é o caso do Pirula, e claro que não é o caso do comentário que o Henrique Bulgario fez, o comentário que eles, que um fez em cima do vídeo do outro, e até uma homenagem que o Bulgario fez, e por isso que eu quis replicar também, fazer isso, porque é o seguinte, a nossa mensagem, ela vai continuar, independendo do YouTube, independendo do Instagram, por exemplo, eu sou muito mais forte no Instagram, e eu passo a minha mensagem também da mesma forma no Instagram, que eu tenho a base fundamental da minha mensagem, é que toda coisa que você veja referente à minha pessoa, te passe alguma informação, te passe alguma cultura, é democratizar a cultura, mesmo que eu tenha pouca, é democratizar essa cultura, é democratizar o acesso, e fazer você ficar curioso sobre a leitura, fazer você expandir sua mente através da leitura da informação, eu acredito que a informação é uma grande cura, e essa informação me curou em vários aspectos, essa informação tenta me curar até hoje em vários aspectos, para me tocar minha carreira, mas a minha vida, a minha família, de forma mais digna, de forma de compreender o outro, de forma de provocar o outro, ser incisivo também, para poder o outro pensar, e até juntar um pensamento, e depois jogar fora, e se remodelar, quando você tem um impacto cultural na sua vida, e você tem informação, você modela a sua vida de forma diferente, quantas meninas e meninos hoje na periferia, se tivessem mais informação, estariam repensando a vida, falando, se aquela menina ficou grávida com 14, e ela está na fila do posto ali, e o pai não está junto, que tipo de pai eu vou ser, se eu engravidar uma menina com 14, com 15, além de ser crime, mas dentro da quebrada, isso acaba sendo uma coisa, infelizmente, corriqueira, aí a menina também vai pensar, se eu vou me juntar com esse cara, esse cara vai ter o que para poder oferecer, dentro da minha construção como pessoa, da minha construção de família, então são várias questões, que a informação ajudaria, as pessoas a evoluir, desde isso, numa relação, até no emprego também, na escolha de um futuro, então eu sempre vi como uma campanha, de guerra contra a estupidez, e contra a desinformação, qualquer meio de comunicação que eu faça, se eu escrevo uma história, mesmo ficcional, eu escrevo essa história, de uma forma, que ela impacta a vida de alguém, de alguma forma, alguma mensagem eu vou deixar ali, e não é folhetinesco, panfletário, não é isso, mas alguma mensagem eu vou deixar, que vai fazer a pessoa refletir, e tentar chegar a alguma conclusão, sabe, na vida dela, e quando você passa por essas plataformas, tanto o Instagram, como o YouTube, claro que vem muito veneno, vem muito ódio, porque você se expõe, você se abre para conversar, que olho no olho com as pessoas, e vem tudo isso, mas de toda forma, a gratidão das pessoas, quando você impacta elas positivamente, pô, pés, acabei fazendo a faculdade, porque eu vi um livro seu, eu li um livro seu, e agora, muita gente me para, porque vê os vídeos, afinal, muita gente que não está lendo, no dia a dia, está acompanhando vídeos, está tendo tempo para poder, apreciar os canais do YouTube, no Instagram, essas ferramentas, então é necessário, a gente persistir também, tá ligado, eu nunca vou esquecer, quando eu fui lançar o Capão Pecado, eu ainda não tinha editora, nada, mas estava divulgando o livro, e aí apareceu o Marcelo Rubens Paiva, na minha casa, para fazer uma matéria, para a Folha de São Paulo, e ele desceu na cadeira de rodas, ali no furgão, que ele veio dirigindo, e ele pegou e me deu, depois do final da matéria, ele me deu um conselho importante, ele falou, estou vendo que você não tem telefone, você não tem condições aqui, nenhum computador você tem, está com esse livro na mão, mas não se iluda, tudo isso vai passar, as pessoas vão passar, vão parar de te ligar, depois que você lançar o Capão Pecado, vai ter um burburinho, que é o que está acontecendo agora, mas tudo isso vai passar, e aí é a hora de você se concentrar, e fazer um próximo livro, é de você se concentrar, e fazer a próxima cartada, sabe, ele me deu esse conselho preciosíssimo, dizendo que as pessoas iam parar de me ligar, que as pessoas iam parar de, e é verdade, eu estava no Jô Soares num dia, mesmo desempregado, duro, morando numa quebrada, no outro dia eu estava no hotel, 5 estrela dando entrevista no Rio, no outro dia eu estava em Curitiba, uma loucura, que aconteceu na minha vida assim, por causa do Capão Pecado, que explodiu o livro, mesmo na editora pequena, e eu varei o Brasil todo, dando palestras, depois para o exterior, mas quando eu voltava para casa, muitas vezes eu não tinha como tomar um café, não tinha condições, porque veio a fama, mas não veio o dinheiro, e aí aprender a construir o dinheiro, aprender a construir, e a trabalhar em cima dessa oportunidade, foi meu grande desafio, foi quando eu sentei 3 anos para escrever, o Manual Prático do Ódio, e aí eu já escrevia na Caros Amigos, trocava aquele texto mensal da Caros Amigos, pela minha compra, então eu tinha garantido a minha compra, a revista pagava a minha compra, para poder eu continuar escrevendo, e a editora que eu fiz o contrato, com o Manual Prático do Ódio, eu só tinha um plot, eu só tinha um resuminho do livro, um plot twist que a gente fala lá, não é nem um plot twist, é um beat, como se fosse um resumo mesmo, e eu troquei isso com a gente que eu procurei literária, Marisa Moura, por o resto da minha alimentação, de me manter em casa, pagar água e luz, sabe, então eu fui morar sozinho, peguei um colchão, meus livros, fui morar sozinho, e fiquei 3 anos escrevendo o Manual Prático do Ódio, então tem alguns momentos que você tem que se reinventar mesmo, tem alguns momentos que você tem que persistir na mensagem que você tem, e eu sabia que naquela hora eu tinha que pesar a caneta, e mesmo passando dificuldade, comendo ali de favor nenhum, nem outro, muitas vezes não tendo condição básica, não tendo telefone para ligar para a editora, para dizer que eu estava terminando o livro, com o computador emprestado que eu tinha na época, mesmo assim eu persisti na ferramenta da informação, que era esse livro que eu queria trazer, com ficção, mas também com muita coisa real da quebrada, com muitas pessoas que passaram pela minha vida, impactaram a minha vida, então se você tem uma mensagem, Pirula, se você tem a mensagem, vocês sabem que tem uma mensagem positiva, uma mensagem de destravar cérebro, uma mensagem que são companheiros do dia a dia, eu ligo de manhã aqui, eu ligo vocês, então persistam, continuem na plataforma, vocês sabem que a gente tem uma guerra aí, para poder travar, contra a desinformação, contra a ignorância, e qualquer palavra, mesmo com não tanto conhecimento, como às vezes eu tenho, dos assuntos, principalmente da política e tal, que eu entro para falar, mas eu sei que de outro lado, tem alguém do povo, que precisa daquele jeito, daquela palavra, mesmo sem aquele preenchimento todo de informação, tá ligado, mas pelo jeito que a gente fala, o jeito sincero, o jeito de abrir o olho, de abrir o coração na frente da câmera, então o trabalho de vocês é muito importante, por isso que eu quis fazer esse vídeo, dizendo, porque já deu, o título já deu, não mano, ainda continua, a gente tem que ter uma guerra para travar, os manos, minas e monas que estão do outro lado, sabem o que eu estou dizendo, que a informação que a gente passa, a referência de um livro, a referência de uma leitura, isso veio da cultura hip hop, veio da cultura literatura marginal lá atrás, da poesia marginal, do que a gente teve acesso, dos fragmentos de informação, da televisão, do rádio, do que a gente teve acesso, a gente se apegou a isso, para construir as nossas vidas, as nossas carreiras, e as nossas angústias também, então eu queria só fazer esse vídeo, dizendo que muitas vezes, a gente não vai ter mesmo aqueles likes, que as outras pessoas têm, a gente pode não ter um boneco, vendendo no shopping, mas a gente sabe, que dentro da nossa pequenez, tem uma grandiosidade, porque a gente está defendendo algo, que a gente acredita, a gente está vivendo por algo, a gente está passando e deixando um legado, de informação, de cultura, e ser associado com isso, eu acho que é o de melhor, quero olhar para vocês e saber, aquele cara não é comédia, aquela mina não é comédia, quando um pai me para na rua, em qualquer periferia que eu vou, isso já acontece demais, e fala, filho, pega na mão desse cara, e aí o menininho, pega na minha mão assim, o cara barbudo, grandão, e aí o menininho pega, mas por que pai? E o pai fala, porque eu quero um dia, falar na família, que você passou por mim, por esse cara, e pegou na mão dele, você vai saber quem é ele, isso vale mais do que prêmio, do que certificado, do que aplauso, sabe, isso vale muito, então eu tenho certeza, que vocês também, são esse tipo de mídia, e eu queria deixar aqui, além do Carlito Historiador, além de todos os outros, que estão aí na batalha, que não já deu não, mano, a gente tem muito ainda, para trilhar, e a ferramenta pode mudar, mas as informações, vão continuar a mesma, ninguém apaga, se você fez de verdade, se você fez, com sinceridade, se você fez por amor ao outro, ninguém apaga isso, tá bom rapa? deixa seu like aí, compartilha o vídeo, espero que você tenha gostado, e bom domingo para todos vocês, axé e saravá na caminhada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri